Temos aí uma demonstração de vontade de vencer, incrível, certo, Tadeu? Incrível, Patrícia. Vontade de vencer, um pouquinho de desespero, tudo isso. Uma combinação, né? O goleiro Marcos jogou de um jeito. Eu nunca vi goleiro nenhum jogar. Ele sabia que o Palmeiras tinha que vencer o Grêmio. Sabia que a briga era importantíssima. Em oito minutos do jogo, Palmeiras e Grêmio já eram dois sangrando no campo. Martinez, depois do choque com o Marcel. Amaral, depois do choque com o Alex Mineiro. Mas nada que tirasse ninguém do jogo. Fizeram curativos e voltaram para a briga. Curativo do Amaral, um pouco mais discreto que o do Martinez. Não dava para dizer que era um jogo propriamente violento. Mas toda hora era alguém levando a pior. Palmeiras e Grêmio, colados na classificação. Sabiam que tinham que vencer para não ficar longe do São Paulo. O líder São Paulo já havia jogado ontem, vencido a portuguesa, avançado mais três pontos e ficou na boa. Só vendo os adversários brigarem. Quando o Palmeiras conseguia chegar perto, ou quando o Palmeiras mandava a bola para a rede, estava sempre impedido. Mesmo fora de casa, era o Grêmio quem criava as melhores oportunidades. O Marcel perdeu uma chance. Mas aí veio o segundo tempo. O Tcheco cruzou a bola. A bola foi, foi, foi e entrou. Enganou o goleiro Marcos. Ninguém foi nela. Gol do Tcheco. Agradece, amiga. É para agradecer mesmo. Tcheco, Grêmio 1 a 0. O Palmeiras ficou nervoso. O Palmeiras não podia perder para o adversário direto dentro de casa. E o Marcos estava sintonizado com o torcedor nesse desespero. Lá foi ele para a área. E o jogo não tinha nem 30 minutos. Mais uma bola parada. Lá foi o goleirão de novo. Outra jogada. E olha o goleiro Marcos lá outra vez, tentando fazer o gol. Mas nada de o Palmeiras conseguia marcar. E quando o jogo passou dos 48 do segundo tempo, não tinha negócio de esperar a bola parada, não. Vai, Marcos! O homem lutou. Jamais ficou tão cansado numa partida de futebol. Mas não adiantou. Vitória do Grêmio. 1 a 0 em cima do Palmeiras. E o Grêmio arrancou para 63 pontos. O Palmeiras ficou parado no 61 e caiu para a 4ª posição. Porque o Cruzeiro também chegou aos 61 pontos. E assumiu o 3º lugar no desempate. O Cruzeiro enfrentou o Fluminense. E uma bomba branca cruzou o espaço aéreo do Mineirão. Num belíssimo voo. E sabe o que isso significou para o jogo? Nada! Não pense também que o Cruzeiro estava fazendo careta, que estava saindo fumaça da cabeça para vencer o Fluminense. Isso foi apenas o suor depois de uma cabeçada. O Cruzeiro dominou o Fluminense. O goleiro Fernando Henrique, do FU, que tem o costume de se vencer depois de cada lance, bateu o recorde nacional de sinais da cruz em uma partida de futebol. 58! Mas no segundo tempo não teve jeito. Ramírez fez o gol da partida. Cruzeiro 1, Fluminense 0. E o Flamengo, hein? O Flamengo não está mais nessa corrida, não? Tá! O Flamengo disputou o clássico contra o Botafogo no Maracanã. E o momento mais tenso da partida foi quando o árbitro Marcelo de Lima Henrique resolveu dar cartão para o André Luiz do Botafogo. Cuidado, seu juiz. Cuidado que você pode ficar sem o cartão. Olha o que o André Luiz fez na quarta-feira passada. A torcida pedia para o André Luiz ficar tranquilo. Se ganhar o pagamento atrasado há três meses, vai sair, André Luiz. Mas cuidado, seu juiz. Mas dessa vez, o André Luiz estava tranquilo. Só que se o pagamento depender da vitória, vai ficar difícil. Renan fez pênalti do Iveson. E Cleberson fez o gol do jogo. Flamengo 1, Botafogo 0. O Flamengo avançou para 60 pontos. Tá ali pertinho, na briga. O Campeonato Brasileiro já está na reta final. Faltam apenas quatro rodadas para a decisão. Cinco times lutam pelo título. Quatro vão se classificar para a Taça Libertadores. E um vai sobrar. Segundo o matemático Oswald de Souza, o líder de São Paulo, tem 55% de chances de ser campeão. O Grêmio tem 24, Cruzeiro 10, Palmeiras 8. E o Flamengo só 3% de probabilidade de levar o título. O que nossas câmeras flagraram de torcedores desanimados hoje não foi normal. O Esporte recebeu o Goiás no Recife e saiu na frente com um gol do César. Fez 2 a 0 com um gol do Roger. O Goiás reagiu com um fael de cabeça. Os torcedores ganhados vibraram. Vamos, menino. Levanta, vibra também. Não estava muito afim, não. Mas peraí, repara bem. O menino está de vermelho e preto. As cores do Esporte. Não vai comemorar gol do Goiás, né? Nem que ele quisesse também não valia a pena. O jogo ficou nisso mesmo. Esporte 2, Goiás 1. Mas o torcedor mais desanimado da rodada estava na arquibancada do Náutico. Que disposição. Mas nem dá para culpar o rapaz também. O melhor lance do jogo Curitiba e Náutico em Curitiba foi o recurso acrobático do Ariel depois de perder o gol. Porque gol mesmo que é bom, nada. 0 a 0. O Náutico está na zona de rebaixamento. E a briga naquelas redondezas está horrorosa. O Atlético Paranense tem 38 pontos. Depois vem Vasco, Fluminense e Náutico empatados com 37. Só no Fotochar, no desempate pelo número de vitórias e saldo de gols, é que o Vasco aparece na frente do Fluminense e o Náutico atrás na zona de rebaixamento. Mas ali está todo mundo sujo. E mais atolados na lama, vem Portuguesa com 36 pontos. Figueirense com 35. E o Ipatinga com lama até o pescoço. E apenas 31 pontos. Para coroar essa situação, o Ipatinga levou a maior goleada da rodada. 4 a 0 para o Internacional. Andrezinho fez o primeiro. Tyson fez o segundo. Sandro fez o terceiro. Guto fez o quarto. Agora entrou sim. Internacional 4 e Ipatinga 0. Pois é, com essa derrota de hoje, o Ipatinga está praticamente rebaixado. Segundo o matemático Oswald de Souza, o risco é de 99%. Figueirense tem 82% de risco de cair para a segunda divisão. Portuguesa 65%, Náutico 44%, Fluminense 42%, Vasco 41% e Atlético Paranaense 20%. Tinha torcedor desanimado, mas também tinha torcedor animado hoje. A imagem mais bonita do jogo Vitória e Atlético Mineiro em Salvador foi a do torcedorzinho do Vitória chutando a bola. Que bonitinho. Mas o time do Vitória não colaborou com ele. Pedro Paulo fez o gol do jogo. Pedro Paulo, Atlético Mineiro 1, Vitória 0.